Fala galera, antes de começar o vídeo aqui, eu vou pedir pra vocês passarem lá no canal do Passa de Bau Porque o cara tá fazendo um conteúdo muito maneiro, mano E ele é o meu novo Thumb Maker, então Eu recomendo muito o canal dele, mano Primeiro link é na descrição aí Tem vários gameplays de Rumo Estrelato, do PSP, mano Então eu tô vendo que ele tá fazendo uma série lá Muito daorinha de youtubers ali, né De legendas youtubers E tá ficando daorinha Então, mano, passa no canal dele Que é sucesso, beleza? Dá uma força pro cara lá Fala galera, tranquilo Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de PES Online Com aquele adversário de novo do último vídeo, mano Aquele cara que era fortasso, hein Jason, ou Jays, Jason Não sei como se fala Mas é isso aí, mano, vamo lá Hoje vamos estar jogando em Europa All Stars Contra o Brasil All Stars E só vamo, cara Tem que aditar a posição aqui Que o Croft tá no lugar errado SA E o maluquinho aqui também É o Zébio E o Van Basten Bom, isso aí, então Ah, vamo ver se aqui tá tudo ao caso Então vamo ter que Substituir pelo Puskas Deixa eu ver quem é o outro melhor aqui Tem 54 segundos pra mudar só, hein Contando ali embaixo, ali, ó Onde tá esse cara aqui? Cantona, não sei quem é, não Tirar o Deide, botar o Lampas Gerrard Os caras ali tão ruins já, hein Ah, quer saber? Quem é que foi, mano? Ex-Barcelona Mitasso Nedved, boa O cara do Laudrup aqui Nedved é melhor Nedved é lenda, mito, né, cara? Vamo, bora lá então Partiu O jogo aí Brasília Legendas versus Lendas da Europa Vai ser um grande jogo Esperou que seja Rolou a bola O tempo já está correndo Hoje veremos quem teve a melhor preparação nas últimas semanas Pô, toquei errado, mano Mas o goleiro tá esperto Nem vi com o goleiro, velho Criar o acusamento Ih, errou, velho Adriano Imperador É o Pedro e Rom A bola não entra E o jogador se desespera Ele sabe que seria um gol muito importante O Nedved brilhando O Nedved é dito, velho Nossa, adiantei muito Olha o corte da zaga Sem muitos problemas ali atrás A gente de longe Pelé Perdeu a chance Que pena Ataque coletivo São várias opções de jogada A zaga não tá dando espaço pra eles Conduz bem a bola por ali Bola recuperada Nossa, que drible do Platini Nossa, demorou muito Era pra ter batido Não era que eu pedia Desarrumou a bola Sem falta A defesa tá muito desarrumada Ele vai embora com a bola Boa entrada Para cortar o ataque Boa Puskas Olha só Boa tabelinha de Puskas Nedved ali Não chegando Eles jogam bem Mostram que não viajaram Para segurar o empate Firme o zagueiro Para cortar a bola Que bola Achou bem O companheiro Olha só o passo Por Ruião O Ron Cruyff Bateu de primeira O cara tirou O Ricardo Rocha Nem conheço Beckenbauer Na bola Olha só o Ron Cruyff Pegou de primeira Maldini Tirar o esquerdo Aqui na partida de hoje O Puskas Passou direto Cantona Bateu ali De esquerda Golaço Mano E tá lá Mano Europa 2 All Stars Cantona 1 a 0 Lembrando que Não sou eu Que controla o replay Então Caso você esteja Tirando rápido Do replay Não sou eu Cara Ah Errou Nossa Errou na cara Do gol Inacreditável Futebol clube Tô dando sorte Essa partida Errou 2 gols Meia hora de jogo Platini Dominou bem Bateu Defesa do goleiro Caraca Jogando bem Pra caramba Até Tá Demigando no lag Robina Tem a bola Estuda a melhor opção Passa Pelo Hão Croix Pujou Nossa Pegou Nossa defesa Boa Essa defesa É muito Compacta Sabe diminuir Os espaços Do ataque Conduz bem A bola Por ali Ronaldinho Eles não jogaram A toalha Ainda tentam reagir Olha o Imperador Tocou Agora não tinha jeito Na verdade Foi o outro Que tocou Pro Imperador Fazer E tá aí Mano O Fome Ficou com o pique Aquele da Konami Lá do Mike Lube Eles empataram E agora Vão em busca Da virada Ele vai embora Com a bola Tá na hora De passar Boa bola alta Perigo afastado Pela defesa Deixou O marcador Para trás Tira A zaga De qualquer Maneira O juiz Marca a falta Mas não Mostra Cartão Bola com a defesa Podem sair jogando Que passe O Cruyff Driblou Bateu Caraca Que tabelinha Eles seguem buscando gol Boa Back in ball É na bola De novo Consiga Onde de Vete Ficou tocado Mas perdeu ali No equilíbrio E viu que vai acabar Agora é minha vez Agora é minha vez De pressionar A gente tava pressionando No lag Agora vamos ver Na última partida Eu falei isso Mas eu consegui Só empatar o jogo Vamos lá O que pode acontecer Ah Que isso Cara Não acredito Que eu fiz isso A gente Deve ligar o goleiro Ele me acompanhou Que isso Viajou Roubei a bola Ah Véi Era pra ele subir Driblando A gente tava reto Ali Não mostram Nenhuma pressa De chegar ao ataque Pode sair Um cruzamento O juiz Só marcou a falta Depois E tem certeza Que ele não Levaria vantagem Tem que soltar A bola De primeira Bola recuperada Tá na hora De eles Marcarem Um golzinho Edvedio Lançou Ah Esse goleiro Se achando o saco Véi Como é esse goleiro Goleirinho Eles mantêm A posse de bola Que isso Véi Nossa Não tô acreditando Nisso Véi Primeira vez que eu tomo Deu no lag Era o Ronaldo Davali o tempo todo Aí mano Ronaldo fenômeno O cara virou 2x1 Será que este é um gol Que vai mudar o jogo O técnico Queria um confronto Mais tranquilo Com certeza O chute de longe Caraca Cantona Autor do gol Pra mim O goleiro falhou Nesse lance Prieto Poderia ter se posicionado Melhor Adriano Vai-se embora Com a bola Pode ser uma boa chance Nossa Que isso Bem mole Quase 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 Não foi Um chute Lá Muito perigoso Poderia ter feito Melhor Dali Que linda Que linda Pinta Adriano Nossa Nossa Eu estou muito mole Na correria Por isso O cara Passa muito fácil Segura firme A bola É do goleiro Desarmou Na bola Sem falta Adriano Esse rapaz Ele driva Demais Que maravilha Beleza Melhor Segue o jogo Meia hora de jogo Entregou bem ali na frente E agora Ele vai conseguir cruzar Tira a zaga De qualquer maneira Segura escanteio Pra eles Cara sempre muda Cara Tem que aprender Mudar Isso daí Antes de colocar No jogo Ele foi Chute E fraquinho Não afinou E dividiu Bem O zagueiro Vai conduzindo A bola Daqui a pouco Acaba o campo E lavou Ali Escanteio Pro cara De cabeça Vai ser cobrado Outro escanteio Tem muita gente dele No time dele na área Não, não Isso Achei que tá impedido Maldinho Pusca Bateu no cantinho Golaço Mano É dele Pusca Boa chegada Da defesa Pra ficar com ela Se o passe Sair direitinho Eles vão Para a cara Do gol Muita classe Para dominar A bola Levou A minha zaga Três minutos Finais do jogo Vambora Pressão Pressão agora Vamos lá Pontona Ligadinha Cris aí Sátil Não Não acredito Que ele conseguiu Ler Calma Não Cara Tá maluco Era pra um Nedved Não acredito Que eu não Desse Não acredito Que erro grotesco Porque esse passe Ele não corresponde Tipo a mira Pra onde você Tá mirando Caraca Mas foi jogaço Jogaço O cara falou Chega Tá bom Chega Vamos ver Se tiver outro adversário Era Tá cheio Mas tem Todo mundo Tá jogando Todo mundo Tá jogando Então vou encerrando Esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Jogaço Brasília Legendes Versus Europa E é isso Galera Muito obrigado Quem assistiu Até agora Valeu Falou E até a próxima Esperando o ADM Responder lá Pra ver se eu posso Fazer um vídeo Pra vocês Explicando Como que jogam online Ok Então é isso Muito obrigado Valeu Falou Até a próxima De novo Muito obrigado Transcrição e Legendas por Querida Criança